Se não, sei lá, o que é que eu fico fazendo aqui, se eu escolho demais no chat. Petroce aí, eu quis entrar pra uma 4 cavalos. Eu conheço a linha toda, amigão. É o pre-movie. Ah, não quis? Ah. Só ficar. Vou ignorar. Vai tentar rocar grande. Tendi mais ou menos o que eu... Roca grande. Saudável, deixa. T5 aqui agora. Aproveitar que ele tá cravado em todos os pontos possíveis e impossíveis. Tento. 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 Tá vendo o B5 aqui, hein? Tá vendo o B5 aqui, hein? O B5 tá vindo. Tá aí, dá uma D2 e D4 assim pra ganhar. Jogou, dá uma D2 direto. D4 aqui. Ah, cavalo, não pode, né? Não, não pode, né? Tanto faz. Tanto faz. Tá caindo tudo, meu filho. Eu vou levar o B5 aqui. Eu vou levar o B5 aqui. Perpétuo. Tô peão, hein? Que belezura de peão, hein? Quem diria, hein? Esses peões iam ser... Bravos defensores ali do meu rei. Eu vou botar um em português aqui. Tá aqui. O Everton falou que só ouço muito. Ele rocou. Faz, vamos rocar mesmo. Ah, ele ignorou assim. Nequinho. Vamos, vamos abrir. E agora... Esse aqui, né? Hiper mega sólido. G7. Tomar aqui tá levando o B5 de G7, hein? Beleza. Sétimo. Quer jogar com o Torre P1, hein? Talvez não dê uma D5. Mas eu já tô atacando aqui. Ele não tem Torre P1. Ficou pior pra ele. É. Ficou. Beleza. Que beleza, hein? Acertei a vida aí, hein? Nessas últimas. Torre B8 era uma boa também. Só que, tipo... Torre B8 ali, o meu próprio peão ia funcionar como escudo pra ele, né? Torre B8 também era um lance bom. Mas eu acho que... Mas eu acho que... É... Ficou F5 primeira era melhor. Eu batia naquele ponto ali de C2 e... Estamos com oito espectadores, legal. Uma média boa aí, galera, acompanhando. Mais uma vez, agradecer ao Everton aí, que... É o Ida de Beats aqui do canal, inscrito de dois meses aqui no canal. Tá sempre dando aquele apoio aí. E aquelas... Agulhadas. Mas... A gente... Finge que não...